Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o Kfilegudu e hoje graças a uma indicação aí de um inscrito do canal que estava solicitando vídeos de Crash of Clans, até porque eu dei um tempo na Crash of Clans, porque cara eu sei que vídeo de Crash of Clans para mim não estaria dando muita estratégia, né, ou visualização, então vamos mandar um salve aí para o Fabio Julio, né, e também para o Flash Reveal, o Fabio Julio foi quem falou assim para mim fazer, né, Clash of Dawn Guild Wars, mas eu estou jogando Crash of Clans, então, né, queria mandar um salve para eles dois, e fazia tempo que eu não fazia vídeo de Crash of Clans, eu falei que eu ia começar fazendo e tal, mas eu dei um problema no emulador, etc, etc, bom, alguém me atacou aqui, a gente já vai ver como é que foi esse replay, então assim, eu não sei se eu vou trazer vídeos sempre e tal, ou ataques em tempo real, até porque eu preferi jogar pelo celular do que jogar pelo emulador Clash of Clans por uma questão de praticidade, porque quando você clica em Clash of Clans para usar as tropas, né, pelo mouse aqui do emulador, ele não solta mais tropa, tipo, teu mouse fica preso e ele não consegue soltar mais tropas no mapa, galera, então eu achei isso meio complicado, até vou tentar lançar um desafio aqui, vou ver se alguém consegue mandar o desafio também, e vou mostrar aqui, como é que foi a guerra, né, o dia de batalha, como é que eu fiz os meus dois ataques, os replays, e isso se tiver disponível ainda, se não ferrou, tá, um foi esse cara aqui do clã ali, Ozzy Humildes, né, eles vão perder pra gente aí, eu tô no clã Lord of War, que é um clã particular, e aqui é meu primeiro replay que eu ataquei ele com 100%, deu 60%, depois eu ataquei esse cara aqui, o tio Astolfo, que deu 100%, tá, primeiro eu vou mostrar pra vocês aí como é que é o layout dele, se bem que eu posso clicar direto, o layout dele é esse daqui, eu não curti muito esse tipo de layout, até fiquei meio de cara, assim, falei, cara, que filha da puta, tá ligado, tipo, tem um monte de corredor, as tropas iam ficar presas, né, foi o que eu pensei, só que o que eu comecei fazendo, eu comecei lançando um ataque aqui por cima pra quebrar, só que antes eu mandei um servo ali pra ver se ia pegar aqui e ia ter tropa no castelo, não tinha tropa, só que aqui eu já comecei a perder os gigantes, tá, por conta desse núcleo, eu queria destruir esse antiaéreo, então eu pensei, cara, meu foco é destruir o antiaéreo ali, porque eu vou lançar aqui as duas curadoras e vou arregaçar essa base, só que infelizmente demorou demais pros gigantes entrarem, então eu perdi aqui, é, alguns magos, né, depois eu consegui fazer minha estratégia aqui por baixo, certo, só que daí o que que eu fiz, eu lancei a poção aqui, é, fodona de power e esqueci de jogar a cura, cara, então eles foram minando, minando, minando ali e aqui eu perdi uns seis gigantes, cara, dos treze que eu levei pra guerra, então eu acabei me fodendo, entendeu, nessa situação, só depois que eu resolvi jogar a cura, foi uma bobeira minha, eu perdi o feeling, ou seja, eu perdi o timing, né, na verdade ali, eu também fui com um pouco quebra-buro, fui com muito, é, muito mago, da mago level 4, não fui com tropa de castelo, e aqui por baixo, essa torre arqueira do inferno, ela começou a atacar os magos, aí eu pensei, pronto, fodeu, porque o gigante tinha que ter dado a volta aqui ou quebrado o muro, só que eu fui burro aqui, minha estratégia foi muito ruim, muito ruim mesmo, mas aí continuou lá pelo meio, eu pensei, cara, ainda tem um mago, preciso fazer uma estrela e tentar destruir a base central dos caras ali, e também quando os gigantes, estão tancando, o que que eu deixo? Eu deixo os magos comendo pelas beiras, já que os gigantes estão tancando aqui, né, só que eu levei sorte, cara, que esse morteiro estava atacando os gigantes, e sobrou esse maguinho aqui atacando aqui, porque as duas curadoras não estavam vencendo, né, curar o gigante, e meu rei bárbaro, ele morreu também, cara, depois de um tempo, eu consegui na cagada aqui, lançar mais dois magos pra quebrar logo essa central aqui, né, como vocês podem ver aqui esses maguinhos, aí, essa porcaria desse anti-aéreo já conseguiu detectar ali, a curadora e já fodeu tudo, então essa estratégia minha aqui foi, infelizmente, muito porra louca, mas eu consegui o objetivo de fazer 60% ainda e de levar aí duas estrelas, eu, quando eu vou pra guerra, eu foco em três estrelas, galera, então, assim, eu sou muito ruim na guerra, tá, infelizmente. Agora eu vou mostrar meu ataque aqui de 100%, né, vamos dar aqui um replay direto, e o layout da base tá assim, eu pensei, bom, vamos tentar puxar aí tropa do castelo, né, saiu ali, não saiu nada, eu falei, cara, vou atacar aqui por baixo, agora vamos com tropa da guilda, né, cara. Aí já lancei ali, fui com mais o esqueletinho e tal, aí já tinha bombona ali, mas quando você tem tropa do castelo de clã, ainda mais que eram gigantes, cara, level 4, eu acho, ou level 5, então ajudou pra caramba, eu levei mais gigantes também e aqui eu consegui fazer a estratégia correta, né, que é levar os magos aqui pelo meio, eles entraram aqui, né, em profundidade na base, eu pensei, cara, eu tenho que primeiro quebrar os anti-aéreos aqui antes de lançar as curadoras, e dessa vez eu guardei os gigantes, pode ver que eu vou lançando um gigante aqui, ó, nas laterais, pra quê? Pra que os magos vão indo atrás dos gigantes e, porque o mago é dano, cara, o gigante é tanque, então, cara, foda-se, aí eu já terminei de tacar logo todos os magos aqui, derrubei essa central do inferno, e os gigantes aqui apanhando e a curadora mandando ver, cara, só que esses gigantes aqui de baixo e os de lá de cima ficou meio complicado, porque a curadora tava curando o rei bárbaro à toa, então, eu fico muito puto quando isso acontece, porque eu acho que é uma burrice, é, cara, beleza, tá morrendo a vida, mas, cara, dá preferência pros outros que tão morrendo ali, essa curadora do inferno aqui, ela ficou só no rei bárbaro, no rei bárbaro, mas, enfim, o bom é que deu 100%, aí, como você tem tanker e tem dano, cara, aí a GG sobrou um monte de tropa, e a base do cara, por questão dos muros ali, era mais noob. Então, o que eu tirei de proveito dessa guerra aqui, galera, contra os humildes, certo? Eu tirei como proveito que, no Clash de Africãs, você precisa de tropa, de, de tropa de, 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 de guilda pra atacar na guerra, senão você vai se fuder. É, infelizmente. Ah, aqui eu recebi um ataque recente, e talvez na próxima guerra, né, se me deixarem participar, eu vou fazer um ataque full, é, corredor, e meus corredores, eles não estão level 2, infelizmente. Eles estão level 1, eu preciso de 20k delixir negro. Se você tem alguma dica aí, fiquem à vontade. Layout também, vocês podem ter alguma dica aí, né, assim que for possível. Porque, o que eu falo, cara, eu sou noob, o layout aqui é um layout semi-troll, né, mas eu gosto dele, é um layout bacana, esses dias eu ganhei aí 25 troféus, não sei como é que o cara tentou vir farmar aqui com esse monte de gigante, e levou nada pra casa. Mas talvez isso seja tema pra outros vídeos. Também vejo que o pessoal gasta muito e consegue pegar pouco recurso na minha base, certo? Minha base ali é meio que, como é que eu posso explicar, meio híbrida, então, é, tem essa questão também, certo? Tô aí com 1.900 troféus, né, na liga aí de ouro 1, eu acho, quase indo pra liga de cristal 3, mas é isso, eu vou jogando aí, na medida do possível, vou sempre focando aí em fazer pra levar, é, como é que eu posso explicar pra vocês? Pra levar coisa, mas agora acabou a guerra, já ataquei mesmo, então vamos voltar aí pras habilidades de farm. Eu prefiro farmar aqui com arqueiro, né, e com bárbaro, e com alguns gigantes. Ah, mas você não leva o... você não leva os magos? Cara, eu levo o mago também, pra dar aquele dano e fazer os 50% no mínimo, né, porque se eu perder, eu me ferro, entendeu? Então eu tenho um pouco dessa questão, assim, pra levar arqueira e pra levar bárbaro pra farmar, tá? Então, fico meio assim, sim. Aqui eu não preciso levar tropa aqui, aqui eu acho que às vezes compensa levar, sempre mantém aqui, né? E pra finalizar o vídeo, eu vou fazer um ataque aqui normal, aqui, só pra pegar alguns troféus e pra fechar o vídeo. Se eu vou ganhar ou não, eu não sei. Atacando aqui com o mouse, que eu acho ruim pra caramba. É, não sei se os caras podem me dar bão, por eu estar usando um programa emulando aí, o Clash of Cuts. Eu acho que só se vocês me denunciarem, mas enfim, porque o certo é jogar pelo celular mesmo. E eu sinto, sim, uma dificuldade de jogar pelo emulador usando o mouse. Se você usa tablet, cara, parabéns. Bom, pra finalizar esse vídeo, eu não vou utilizar e de... Vamos ver o que dá aqui, acho que dá pra atacar esse cara aqui, ó. Mas ele tem pouco lixer negro. Eu geralmente miro ou meço o muro da pessoa. Tento tirar as tropas de camas, esse daqui... Tipo, eu vejo meio que proporcional, ó, tem um K de coisa. Acho que dá aqui pelo lixer negro, mas o lixer negro tá muito afastado. Então, é meio que troll essas bases que tão assim, cara. Eu já não... Eu analiso assim, cara, tem muro fraco, tem bastante lixer, o lixer tá disponível. E se tem tropa de clã. Que nem, é, muro muito forte, lixer lá dentro. O level 5 ali, não dá, entendeu? Eu sei que demora, pode ficar chato, mas acho que vocês não chegaram até aqui no vídeo. Então, paciência. Esse daqui dá pra quebrar, dá pra pegar 600 de lixer. E também deve ter lixer na broca e na central. Como eu preciso entrar na central, geralmente, eu evito bases que são esses quadradinhos. Eu prefiro bases mais soltas e corridas, entendeu? Então, se você quer ir, achar que é útil. Às vezes eu podia estar atacando com o full corredor, né? Que é o Forerunner! Aí já era Forerunner! Aqui o cara tá full ouro, não sei o que. Mas eu não quero farmar, eu quero só ganhar. Então, vamos procurar alguém aí com mais troféu e com os muros mais fracos. É, eu fujo dos muros fortes, cara. Porque ainda não tenho tropa pra detonar esses muros. Talvez no CV-8 eu tenha tropas melhores pra quebrar esses muros do inferno. Se não, eu perco muito tempo quebrando o muro. Cara, é muito chato, é muito complicado. Também vejo esses canhões aí do level mais forte. Esses canhões dourados. Mas não sei se eu vou conseguir atacar, galera. Então, infelizmente, né? Vou atacar qualquer um aqui só pra finalizar o vídeo. Só que não. Mas, enfim. Pode demorar mesmo. O vídeo tá chegando a 10 minutos. Ó, esse daqui tem 2k. Tá tudo no centro lá. Mas a defesa dele é muito forte. O cara tá um CV-8. Então, não vai muito viável pra mim agora, não. Esse daqui também tem corredorzinho e tal. Não vale a pena. Tá level 8. Tá muito perto lá do meu objetivo. Ó, esse daqui tá... Esse gigante aqui, beleza? Vai pra cá. As tropas vão se dispersar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aqui na central de ouro. Mas, cara, 2k. Eu vou tentar fazer um ataque suicida aqui. Vamos ver se vai dar certo. É... A base dele tá lá em cima. Eu não sei se eu vou conseguir entrar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo entrar aqui com o gigante. Nossa, cara. Já veio um monte de arqueiro, um monte de bicho ali. Selvageria. Como eu tenho que entrar aqui por baixo. Nossa, cara. É muito bicho, ó. Eu vou pôr aqui, beleza. Vamos ver. Vamos ver se vai dar boa. Vamos ver se vai dar boa pra invadir aqui. Se não der, cara, daí ferrou mesmo. Porque, ó. Os bichos, ao invés de entrar pelo meio aqui, ó. Eles vão indo lá por dentro. Vai, 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 vai. Quebra aqui, ó. Já foi, beleza, ó. Não tá quebrando, não tá quebrando. Tá morrendo tudo. Ó, vamos ver se vai pegar ali. Vai pegar lá. Já era. Cara, 31%. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, cara. Agora que eles foram lá pra dentro. Vai, vai, vai. Quebra. Já era, cara. É, esses caras aqui, quando tá assim... É muito forte. Mas eles deveriam ter batido aqui e não deu muito boa. Perdi todas as tropas, perdi 21 troféus. Fodeu tudo. Não dá pra atacar pessoal quando é muito forte. Eu não tenho tropa pra isso. Ainda, né. Os magos ali é muito fraco e eu não manjo atacar quando os caras tão muito fechados. E tem esses... E tem tropa de clã e eu acabo perdendo bastante, infelizmente. Agora é esse o vídeo de hoje. Obrigado. Tá aí o último ou poucos vídeos de clãs. Eu vou farmar mais pra upar meu CV, pra upar meu muro. Né, pra upar minhas tropas. Talvez se eu tivesse com o gigante level maior, talvez eu conseguiria entrar lá. Meu gigante é level 4, talvez um gigante level 5, eu não sei, pessoal. Que nem eu falei, eu sou bem ruim no Clash of Guns. Dicas e sugestões, vocês podem me deixar aí nos comentários, beleza? Era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Até o próximo e falou-se. Se você gostou, curta e compartilha, assine o canal. E para mais vídeos de Clash of Guns, peçam aí nos comentários. Ou não, né? Porque, cara, eu sou muito ruim no Clash of Guns, não tenho nenhuma estratégia. E eu acho que às vezes as tropas, elas fazem de propósito. Elas vão por outro caminho. Sabe? Elas acabam apanhando à toa. Mas aquele canhão lá, eu acho que o canhão era level... Dá até para mim ver o replay aqui. Ou ver a base do rapaz aqui. E ver o canhão que era... Ó, o canhão é level 10, cara. Então, ele dá muito dano, cara. 65 de dano por segundo. Aí até entrar aqui, nossa, é muito complicado. Só as defesas aéreas do inferno. Infelizmente, deu ruim. Ainda tinha o Rei Bárbaro ali. Eu não consegui chegar aqui. Tinha que ter lançado alguns gigantes aqui para distrair. Aqui também para distrair as defesas. Mas, enfim, talvez esteja full aqui. Foi loucura que ele ia atacar um CV8. CV7 atacando um CV8. O cara quase maximizado tudo. Mas eu tinha que finalizar esse vídeo.